Escute essa canção Que é pra tocar no rádio No rádio do seu coração Você me sintoniza E a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não Aumente o seu volume Que o ciúme Não tem remédio Não tem remédio Não tem remédio, não E agora sim Aqui pra nós Pelo meu nome Não me chama Você é quem Conhece mais A voz do homem Que te ama Deixa eu penetrar Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Que nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Deixa eu me deitar na sua praia Que nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na sua onda Deixa eu me deitar na sua praia Que nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Vamos receber um abraço, vamos receber Moraes Morena Moraes Morena, Moraes Morena Moraes Morena